e amigos mostrar um citros interessante aqui ó ele tá um pouquinho murcho que eu guardei para fazer o vídeo aqui antes de consumir o último aqui eu vou apresentar tem gente conhece né tem gente que não conhece só que esse é o limão doce mostrando ele aqui os detalhezinhos ao cabo ele tem esse biquinho semelhante do siciliano eu já cortei para facilitar a casca e semelhante de um tai chi na textura olha que bonito tanto esse bico aí né ele é alongadinho deixa eu mostrar aqui ó a cor do limão né do limão mesmo tai chi a cor interna da polpa né só que ele não tem acidez nenhuma e as notas puxam para lima da pérsia puxa não que tem gente falar não gosta lima da pérsia não tem semelhança tão assim não é que ela as notas lembra um pouco a lima da pérsia por não ter acidez no limão imagine que o limão tem o bom sabor só que o que predomina nele acidez então nós temos uma relação mais com o ácido então esquecemos daquele daquele detalhe do sabor né de perceber o sabor mesmo dele então quando se não tem o açúcar que é o caso desse limão puxa muito certo para nota da lima da pérsia é muito bom bem gostoso aí e é bem produtivo e precoce viu irmão que fica a dica aí para quem não conhece estou apresentando o limão doce não vou falar nome científico que sinceramente eu só sei como limão doce não pesquisei a fundo para descobrir quais são os híbridos como que surgiu essa espécie mas o interessante aqui é um fruto maravilhoso que dá para cultivar em vaso e pequenos espaços porte pequeno poda alta produção vale muito a pena ter no pomar e vou ficando por aqui e até o próximo vídeo grande abraço a todos